10 motivos. É isso que eu quero trazer nesse vídeo de hoje sobre o Galaxy M13. 10 motivos para você comprar. Não vou enrolar, né? Vamos para o vídeo. Depois de você descobrir todos eles, dá uma olhada nos links da descrição para você adquirir o seu em fornecedores confiáveis. Comprando por esses links, você ainda ajuda o canal a trazer novos conteúdos. E eu já quero aqui começar falando sobre isso daqui, que é as suas câmeras. Porque aqui no Galaxy M13, na sua parte traseira, nós temos um conjunto de 3 câmeras. Sendo a de maior destaque, a sua câmera principal de 50 megapixels. Mas ela não é a única. Temos também aqui uma câmera grande-angular, de 5 megapixels e o seu sensor de desfoque. Que não serve aí para realmente tirar foto, mas sim tirar foto desfocadas. Que fecha aqui o conjunto das câmeras traseiras. Já aqui na câmera frontal, nós temos uma câmera de 8 megapixels presente para ajudar você a tirar sua foto de selfie para as redes sociais. Tudo isso num celular que tem um preço bem mais em conta. E esse acaba sendo já o segundo motivo também, que é o seu preço. Porque em nossos grupos de ofertas, você vai conseguir encontrar o Galaxy M13 normalmente na casa dos R$ 1.100. Coisa que, se levarmos em consideração muitos outros modelos, é um preço bacana. Um outro ponto que para mim acaba sendo um terceiro motivo, é o seu design. Que olha só como é que ele é. É um celular relativamente bonito. Lembra muito dos outros modelos mais caros, como o Galaxy A53, A73, A72 também. Então, ele tem um design bem legal. E embora nós tenhamos aqui uma tela PLS LCD, é uma tela de boa qualidade. Já que a sua resolução é uma resolução Full HD+. Nessa faixa de preço, a maioria dos celulares presentes está normalmente na resolução HD+. Então, você consegue ter uma melhor qualidade em resolução, uma melhor experiência, nitidez para você conseguir ver o que está aparecendo aqui no seu aparelho. E isso acaba contribuindo para o quarto motivo de comprar ele, que é o tamanho da sua tela. Nós temos aqui uma tela de 6.6 polegadas. É uma tela no tamanho bem interessante, que dá para você maratonar suas séries, dá para você ver muitos vídeos do Compra Aprovada sem dor de cabeça, de ter uma tela pequena, porque o tamanho aqui vai ser excelente. E já até te adianto, para você se inscrever no canal e fazer parte da família Compra Aprovada, você está vendo o vídeo até aqui. Porque esse é o canal que está sempre disposto a ajudar você a fazer uma compra inteligente, a tirar as suas dúvidas e, assim, você não ter dor de cabeça depois por comprar uma coisa e acabar não tendo uma informação muito importante. Faça parte dos nossos grupos de ofertas do WhatsApp e Telegram. Lá você encontra as melhores promoções do dia. Links na descrição. E outra informação muito importante também relacionada aqui à sua tela, que muita gente nos comentários em outros vídeos que eu fiz do Galaxy M13 ficou comentando que não era bem assim, é a questão da velocidade da sua tela. Aqui nós temos uma tela na velocidade de 90 Hz. É isso mesmo, é uma tela bem rápida que muitas vezes as pessoas não sabem, porque não vem aqui apresentando necessariamente no celular. Mas, de acordo com a Samsung, conforme você está vendo aí o print na tela da conversa em que eu estive com ele, sim, o Galaxy M13 tem uma tela de 90 Hz, melhorando em as suas experiências não somente em vídeos, mas também em jogos. Então, aproveita, porque se você gostou desse aparelho, esse é mais um motivo para você adquirir ele. Agora, o quinto motivo é a sua memória RAM. Porque aqui, nativamente, nós temos 4 GB de RAM presente no Galaxy M13, mas, para a surpresa de muitos, temos a possibilidade de adicionar ainda mais memória RAM. É isso mesmo, podemos colocar a opção de 2 GB ou 4 GB de RAM. Já ensinei como é que você consegue ativá-la nos nossos vídeos de dicas e funções do Galaxy M13. Eu vou deixar aí no link também na descrição, para você também depois dar uma olhada e aprender como você ativa essa funcionalidade. Com isso, ao invés de ser 4 GB de RAM, vai passar para a C8, algo excelente para você usufruir ainda melhor do seu Galaxy M13 sem ele ficar aí travando, né? Agora, o seu sexto motivo é o armazenamento. Porque aqui nós temos 128 GB de armazenamento. Levando em consideração até mesmo em relação ao preço, muitos modelos ainda são vendidos com 64 GB de armazenamento. Então, aqui, você tem a possibilidade de ter o dobro de espaço no seu celular. Agora, o sétimo motivo é para aquelas pessoas que têm aquela facilidade, às vezes, de deixar o celular cair no chão e ele ser danificado, quebrando a tela, arranhando um aparelho. Saiba que o Galaxy M13, ele vem com a proteção Gorilla Glass 5. E se caso você não saiba o que isso significa, significa que ele tem uma película de vidro em torno de todo o celular para evitar que ele sofra arranhões e também, quando ocorrer quedas acidentais, ele não seja danificado. É claro que, na prática, muitas vezes, isso ainda pode acabar acontecendo. Então, como eu sempre informo, coloca uma película, coloca uma capa protetora para você não ter problemas caso ele caia. O oitavo motivo é a sua bateria, porque aqui nós temos uma bateria de 5.000 mAh presente. Muitas pessoas podem até pensar, poxa, eles são umas 5.000 mAh. É muito comum da gente ver em muitos celulares. Sim, é verdade. Mas isso é um ponto muito positivo também, porque se é comum em outros, termos essa mesma quantidade, é um ponto favorável para você não ter dor de cabeça de pegar este modelo. Agora, o nono motivo é esse daqui. Vou tirar para você ver, que é o espaço para chips de operadora e também cartão de memória microSD. Temos dois espaços exclusivos para chips de operadora e um exclusivo para cartão de memória microSD. Com isso, você não precisa sacrificar um chip para colocar o cartão de memória. Então, se 128 GB de armazenamento é pouco para você, saiba que você ainda consegue expandir ainda mais com o seu Galaxy M13. E se você já achou tudo isso muito bom, ainda tem um ponto muito legal, que é a questão de ele não pegar a marca de dedo. Eu posso ficar aqui vários momentos, passando o dedo, passando o dedo, mas ele não pega nenhuma marca. E por que isso acontece? Porque ele tem uma forma de textura que em vídeo não aparece tanto. Quando a gente passa o dedo, ela é mais fácil de ser perceptível, mas não tanto em vídeo. E essa textura facilita para que as marcas de dedos não apareçam. Então, se você achou essa traseira bonita, gostou dela e fica com medo, talvez ficar com marca de dedo, saiba que isso não vai ser um problema. Mas agora conta aí para mim, depois de ter descoberto todas essas coisas do Galaxy M13, achou ele bacana? Achou que vale a pena talvez pegar esse modelo? Deixa aí nos comentários e também deixa o seu like para ouvir a sua participação no vídeo. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. Fique com Deus. Tchau, tchau.